Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu me chamo Alio Ferreira, mais conhecido como Guia Nativo aqui em Búzios. Pessoal, vou fazer um vídeo diferente pra vocês hoje. Hoje eu vou às compras, fiz uma listinha ali do que tá faltando em casa. E vocês vão me acompanhar agora nessas compras aqui do Mercado Princesa, beleza? Aí vocês vão ter a noção de quantos que é mais ou menos os valores das mercadorias aqui em Búzios. Vamos lá pessoal, me acompanha e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então pessoal, o vídeo será gravado nesse mercado aqui, ó. Princesa, tá? Lembrando que em Búzios tem três princesas. Esse daqui é o terceiro. Lá é a saída, né? Ou a entrada da cidade. E pra cá, pra direita, vocês pegaram uma referência. É a entrada por centro da cidade. Bom, aqui tem o estacionamento. Beleza? Ali do lado tem um artigo muito barato também. Daqui a pouco vou tentar ela pra vocês verem como que é. E andando um pouco mais pra frente que pra esquerda, é o Porto da Barra, tá bom? Tem um artigo frutilíno na frente também, ó. Geralmente é mais barato do mercado. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue comprar aqui hoje. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 louder A CIDADE NO BRASIL ollut o BRASIL A CIDADE NO BRASIL Açúcar R$4,80. Mais uma galeria aqui pra vocês, né? Um estranho tomate R$1,69. Mais caro. Miújo, tudo isso aconteceu. A última vez que eu comprei miújo tava R$1,00. Agora, pessoal, mais um setor aqui de higienização. Então... SQP... 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 Vejo... SQP... 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 A marca Ticsson. Ticsson P. SQP... 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 Supermercados... SQP... Taipava, R$13,19 Sertão também, ó Óleo, R$10,49 R$11,19 Borradinha, R$13,39 Biscoito por aqui, R$4,00 Biscoito recheado, R$2,00 R$8,25 R$3,80 R$3,85 Bom gente, acabei de chegar em casa E o valor total da compra foi R$139,62 Lembrando que Essa compra eu fiz de última hora De emergência, porque as coisas Eu faço uma compra por mês E toda vez assim, no final do mês ou no meado do mês Eu sempre compro mais alguma coisa Para poder fazer a reposição Beleza? Então eu vou mostrar para vocês O que eu comprei Bom, 30 ml de ovo R$17,49 Um leite Um litro, R$8,99 Queijo mussarela, R$150 Deu R$8,50 Pão de forma Deu R$13,00 Esse integral Com grãos, né Café, pilão R$9,00 Biscoito, leite da vaquinha R$3,79 Pão de queijo Cebola Enfim É muita coisa Senão o vídeo vai ficar muito longo Isso aqui vocês pegam aí Mais ou menos O que eu comprei Alho, né R$125,00 Deu R$243,00 Pão francês 2 unidades Deu R$100,00 Deu R$1,66 P de peru defumado Da assadia R$150,00 Deu R$9,00 R$8,98 Esse foi o valor final Que eu falei pra vocês Beleza? Então, ó Foi uma compra Assim, um valor alto, né Quase... Mais de R$100,00 Porém, foi de última hora Pra pessoa gravar a nota Dá muito trabalho Dois pães Com feio, ó Um pouco de alho Pão de queijo Abóbora R$8,03 De abóbora Nem sei quantos gramas tem aqui Cento e... Cento e vinte e nove gramas Leite R$9,00 Dois quilos de açúcar Pão integral Como eu mostrei pra vocês Os valores, né Biscoito Cebola Tenta unidades de ovo Cento e dois temperos Pó de café de pulão Caiu Peijo peru, né Queijo mussarela Manteiga Dezenta e quanta gramos Gramos Bacon com iogurte iogurte é isso aí nesse valor que serviram aí espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal deixa aquele like e até a próxima valeu